Fala galerinha aqui o Maranhão pegadinha voltando com mais uma pegadinha e essa pegadinha é a segunda parte da pegadinha da cobra galerinha essa pegadinha já tinha gravado uns dias aí mas eu tô botando ela agora porque ela ficou muito boa tá bom e já vou te avisar para você se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações que é para tá divulgando esse canal aí para outras pessoas para outras pessoas e um pouquinho tá bom galera e é isso aí tamo junto sem muito papo furado e fui pôs tá ligado é isso aí ó só ficar devagarzinho agora tá E aí E aí O que é isso? Pera, garoto, tá maluco, meu bem machucado, cara da puta! Tá roubado, caralho! Pegadinha do malandro, né? Caralho! Que caralho! Pegadinha do malandro, né? Caralho, caralho, vale tudo! Pegadinha do malandro! Pegadinha do malandro, né? 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 O que é isso? Tá louco? Tá louco. Tá louco, tá louco. Tranquilo, não tem mais medo de cobra não. Ela caiu o metro, viu? Ela caiu o meu braço. Vai! Eu pisei. Eu tô com uma na mão aqui, ó. Eu pisei na hora que ele for puxar. Vai! 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 Ai, você se assustou! Olha! Eu sou fraco! Vai! 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 Valeu, galera. Pra quem assistiu o vídeo aí, um grande abraço e fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Fui! Vai! Vai! Vai!